Olá, amores! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu paraíso, ao seu paraíso, ao paraíso da Val. Amores, hoje meu vídeo é muito especial. Estou muito feliz porque está chovendo aqui, gente. Tinha um tempo que não chovia aqui em Goiânia e hoje está uma chuvinha boa danada. Então, Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigada porque está muito bom. Gente, hoje eu quero já agradecer uma nova amiga que eu fiz e pense numa pessoa maravilhosa. É essa moça, além de ser uma moça bonita, tem um coração grandioso e hoje o vídeo é com ela. Pense numa coisa linda que vocês vão ver aí, multiplique. Se você gosta de rosas do deserto, pois vocês vão amar, porque é só rosas do deserto. Hoje o vídeo aqui, você no meu cantinho, no meu canal, é com a minha querida Lídia Rosas do Deserto. Gente, eu estava olhando que coisas mais lindas que essa moça tem. Lídia, obrigada, minha querida, de coração, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela nossa amizade, obrigada por tudo. Obrigada muito mesmo, viu? E, amores, vocês que são inscritos aí no meu canal, vão lá no cantinho da Lídia, porque tem muita coisa linda, muita coisa bonita. E vocês vão amar. Vocês que gostam de rosas do deserto, vão lá. Conheça o cantinho da minha amiga, é muito bonito. Vocês vão ver o quanto de coisa linda ela tem. E começando aqui, agora, no meu cantinho. Bora lá, Lídia? É com você, minha querida. Eu te agradeço do fundo do meu coração por você ter feito esse vídeo dedicado aí a mim. Um cheiro, minha florzinha amada, que Deus te proteja sempre e que te cuide. Um cheiro bem cheiroso para todos e que Papai do Céu nos proteja hoje e sempre. Então, bora para o vídeo sem mais delongas. Cheiro, amores, fiquem com Deus. Bom dia, minha galera. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu quero aqui deixar um abraço bem apertado a minha amiga Val. Ela mora em Goiânia e o canal dela é Paraíso da Val. Queridos, eu peço com muito amor e carinho. Se inscrevam no canal da Val. Tem muita coisa boa por aí. Tem muita coisa para vocês assistirem e aprenderem junto com ela. Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês a identificação das minhas rosas do deserto. Aqui já está uma muito bonita. Olha essa daqui. O nome, a identificação dela é Purperlove. É Purperlove. E essa daqui é Sula. E essa daqui é TS99. E essa daqui é L10. E essa bonitona aqui é Dineia. E essa daqui, ela é de semente, ainda não tem identificação. Mas eu quero mostrar mais para vocês. Tem muita coisa bonita por aqui. E essa grandona aqui, ela é muito linda. Muitos botões agora. A Golden. Essa é a Golden Fire. Isso mesmo, meus queridos. Golden. E essa daqui é Dineia. E essa daqui é de semente, não tem identificação ainda. Essa daqui é a Flam. Olha que coisa mais linda. Saindo botões. Estou ansiosa para ver a flor dela. Essa daqui é RNR12. E essa daqui é LM1. E tem muita coisa para frente ainda para me mostrar para vocês. Essa daqui é uma rosa muito linda, cheirosa. Ela é L10. Essa daqui é a minha famosa Carnation. Olha que coisa espetacular. Carnation. Essa daqui é uma vermelha. Coisa mais linda também. Essa daqui é a roxinha. Olha que espetáculo roxinha. E essa daqui é a Duquesa. Olha que coisa linda. A Duquesa. Coisa espetacular. Aqui tem dois enxertos que eu mesma fiz. A Carnation. Olha que coisa linda. Abrindo botões. Essa daqui é a Rihanna. Que eu fiz enxerto. Está saindo botões também. Essa daqui é a NR12 também. Olha quantos botões. Aqui tem uma Black Coffee. Muito linda ela também. A Black Coffee. Essa daqui é a Estrela. Muito linda. Essa daqui é muito cheirosa. Cheirosa. Olha que espetáculo. Vou tirar ela daqui para mostrar para vocês. Que coisa mais linda. Olha aí. Cheirosa essa daqui. Nossa. Muito cheirosa. Essa daqui é uma rosa muito bonita. Muito, muito grandona. Estou ansiosa para ver a flor dela. Essa daqui não tem identificação. Porque ela é de estaca. Olha a estaca dela aqui. Muito bonita. Essa daqui é uma esverdeada. Mais para branco. Amarelada. Mas muito lindo também. E aqui eu vou mostrar agora os meus enxertos. Estão todos aqui. E aqui está o meu painel. Uma rosa mais linda que a outra. Esse é o meu painel. Muito lindo. Aí está todas as minhas rosas do deserto. Todas lindas. E muita coisa bonita. Vamos cuidar. Quem ama, cuida. Queridos. Isso foi um pouco da identificação das minhas rosas do deserto. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz com o canal da Val. Paraíso da Val. Eu peço com todo amor e carinho. Se inscrevam no canal da Val. Que tem muita coisa boa por aí. Tem muito aprendizado. Muita alegria. Porque nós somos alegres. Né, minha querida amiga Val? Um beijo no coração, Val. Eu quero passar para vocês, dizer para vocês que ainda não me conhece. Eu sou Lídia Rosa do deserto. E eu moro em Espigão do Oeste, Rondônia. Quem não conhece Rondônia, gente. Diz aí para mim. Meus amores ficam todos com Deus. E eu peço que se inscrevam no canal da Val. E deixa ali o ativo sininho. Deixa ali o seu joinha. E ficam todos com Deus, Val. Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. tchau. Tchau, tchau.